E Joaquim Levy pediu demissão da presidência do BNDES. Sim, a solicitação de pedir as contas foi feita para o ministro da economia, Paulo Guedes. Joaquim Levy não aguentou, pediu as contas, arregou. Vale dizer pessoal, vale lembrar que o presidente Jair Bolsonaro fez duras críticas para Joaquim Levy, que queria contratar Marcos Barbosa Pinto para o cargo de diretor de mercado de capitais do banco do BNDES. Vale lembrar que Marcos Barbosa Pinto trabalhou no governo do PT. Bolsonaro disse na época que o governo tem que ser assim. Quando coloca gente suspeita e vinda do PT em cargos importantes, coisa boa não vem por aí. E eu concordo com o capitão Jair Bolsonaro, Joaquim Levy pisou na bola. Vamos ver o que está dizendo a internet sobre o assunto. O Leandro Rochel comentou, Joaquim Levy renunciou ao cargo após críticas de Bolsonaro. Falhou na despetização do BNDES. Falhou ao não abrir a caixa preta da instituição. Foi lento em retirar o banco de negócios sem sentido. Bom técnico, mas não entendeu a sua missão. Ou tinha outras diretrizes em mente. O Carlos Jorge comentou, O presidente Bolsonaro fez certo ao dizer que estava no limite com Joaquim Levy por não demitir o diretor do BNDES, Marcos Pinto. O agora ex-diretor trabalhou nas gestões petistas. Não dá para ter petistas no governo. Não se constrói pontes com quem destrói tudo que toca. É pessoal, na minha opinião, para falar a verdade, eu acho que o Joaquim Levy nem devia ter sido contratado para o BNDES. Na minha opinião pessoal, quando colocaram o BNDES na presidência de Joaquim Levy, foi um erro absurdo. Uma vez que o Levy já tinha até trabalhado com a Dilma. Era óbvio que não ia dar certo. O capitão tinha boas intenções, mas errou. Porém agora ele acertou aí em fazer duras críticas. E o Joaquim Levy acertou mais ainda em pedir as contas. Afinal, no governo Bolsonaro, não tem espaço para petistas. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E que o novo presidente do BNDES venha para cumprir a sua missão, que é a favor do povo brasileiro. Vamos despetizar, desburocratizar, abrir a caixa preta do BNDES em favor de um país melhor. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Gostaria que você comentasse aí sobre essa notícia maravilhosa de domingo. A demissão de Joaquim Levy. E que Deus abençoe as nossas vidas. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado.